Olá a todos que acompanham o canal Meu Sítio em Casa, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito bem, espero que todos estejam muito bem também, com a graça de Deus. E hoje, pessoal, vamos fazer um unboxing! Algo bem bacana aí para mostrar para vocês algumas variedades novas de uva que a gente recebeu aqui para poder fazer enxertia nos próximos dias das nossas videiras, tá? Então vou mostrar aqui para vocês como elas estão, abrir as duas embalagens, tá? Falar um pouquinho, bem brevemente, sobre cada uma. Aí na enxertia falo mais um pouquinho sobre essas variedades, algumas características e, se Deus quiser, né? Lembrando, pessoal, enxertia não é garantia que vai ter pega, depende de muitos fatores, questões climáticas, o ano, a forma da enxertia, o momento ali, a forma como a planta vai reagir, familiaridade também, às vezes não casa o enxerto com o porta-enxerto, isso às vezes acontece, tá? Exemplo, pessoal, aqui na nossa região, uva Itália, a gente não consegue enxertar no 766, ou no 572, que são porta-enxertos do Instituto Agronômico de Campinas, muito utilizados aqui na região, e para cá a gente tem que utilizar um porta-enxerto que é o 420A, por exemplo, tá? Então, pessoal, como são variedades novas, que eu ainda estou conhecendo, estou descobrindo coisas sobre elas, e vou verificar com vocês aí nos vídeos que a gente vai fazer, como elas vão reagir, se os enxertos vão pegar, como é que vai ser a brotação, se o enxerto pegar, como é que vai ser, se já vai frutificar nesse ano, né? Como é que vai ser o vigor dessa brotação, né? Como é que vai ser a reação, se ela vai ser suscetível a doenças ou não, né? Então, tudo isso aí eu vou mostrar com vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o nosso unboxing! Então, pessoal, vamos lá, tá? Nós temos aqui dois pacotes que nós recebemos, essa primeira caixinha aqui, ela veio lá de Santa Catarina, com duas variedades bem bacanas aqui para a gente, uma delas é a Bibiana e outra é a Patrícia Dourada, tá? A gente já vai abrir para mostrar para vocês. Esse é o outro pacote aqui, pessoal, mas que ele está enrolado num saco de lixo azul, né? Muito utilizado para lixo reciclado, né? Ele está embrulhado em um jornal, como a gente já mostrou em vídeos anteriores, que é uma das melhores formas de a gente conservar as estacas de videira em sistema de refrigeração, né? Numa geladeira, numa câmara fria. Ele veio lá do Instituto Agronômico de Campinas, na sede aqui do Capta Frutas de Jundiaí, tá bom? Que é uma cidade vizinha nossa aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui pela nossa caixinha, mas antes, pessoal, não esqueçam, se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de dar aquela força, ativem o sininho para as notificações, inscrevam-se, compartilhem os nossos vídeos, recomendem, deixem comentários aí, pessoal, porque tudo isso é muito importante para o canal crescer e para a gente trazer cada vez mais conhecimento, conteúdos bacanas para vocês. Quanto mais vocês, pessoal, participam do canal, mais eu consigo aí trazer conteúdos bacanas. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos pegar aqui a nossa tesoura. Vamos abrir aqui. Luta. Beleza. Acho que não está parado. Quase. Hum, 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 hum. Ih, querido. Um minutinho. Legal, eles colocaram alguns papéis aqui, para não ter choque na parte interna, tá? E, ó, mesmo método, tá, pessoal? Dentro de um saquinho, que estão aqui as estaquinhas aqui dentro. Vamos abrir aqui. Para a gente poder... Para a gente poder... Olha aqui, pessoal, que bacana. Então aqui a gente tem a variedade bibiana, tá? Deixa eu focar melhor. A variedade bibiana, tá? Como a gente já falou, pessoal, em vídeos anteriores, o que interessa muito para a gente aqui, nesses pequenos galhinhos, tá? São essas bolinhas aqui, tá? Que são as chamadas gemas ou borbulhas. Aqui, pessoal, que está contido, basicamente, o material genético e todas as características que essa variedade de uva carrega. Então a gente vai pegar um pedacinho desse galho aqui, né? Então quando a gente for fazer o vídeo de enxercias, vou mostrar para vocês no detalhe como isso funciona. Aí a gente vai pegar esse pedacinho, fazer um procedimento aqui, fazer um procedimento lá no porto enxerto e a gente vai colocar esse pedacinho no porto enxerto. Vai haver um processo de cicatrização e essa gema vai emitir uma brotação. E esse broto vai vir com essa variedade aqui, que é a variedade bibiana. A variedade, pessoal, bibiana, ela é uma uva da Embrapa, tá? Então ela tem por nome BRS Bibiana. Ela é uma uva branca com semente para vinho. Ela, pessoal, está sendo contato com uma uva de grande potencial e ela carrega até algumas características de uvas brancas vitiviníferas, né? Europeias, como, por exemplo, a Salvinon Blanc. Então, se Deus quiser, aí a gente vai conseguir sucesso na enxertia dela e aí a gente vai poder acompanhar aí a brotação. Quem sabe já vem um cacho ciano aí para a gente dar uma olhada, ver o sabor dela, ver textura, formato de cacho, formato de baga, características de broto, para trazer essas informações aí para vocês. E o outro, pessoal, que a gente tem aqui... Ah, é a Patrícia Dourada, tá? Essa aqui é a variedade Patrícia Dourada. É uma variedade muito bacana também. É uma variedade do Instituto Agronômico de Campinas, a uva Patrícia. A uva Patrícia, originalmente, pessoal, é uma uva preta. Vou mostrar ali no outro pacotão para vocês. Mas houve algo muito interessante na história dela, pessoal, que é a uva Patrícia Preta. Ela, como a Niágara Rosa, ela sofreu uma mutação somática, que é algo que pode ocorrer naturalmente, ocorre com uma certa frequência nas videiras. E de um galho, pessoal, da Patrícia Preta, surgiu um cacho dourado. Dourado, sim. Ela é levemente rosada, num tom meio dourado. É uma uva muito bonita, pessoal, e muito saborosa. É uma uva de mesa, tá? Ela é uma uva com semente. E ela, se eu não me engano, segue a mesma codificação da Patrícia Preta, que é a IAC 871-41. A Patrícia Dourada é uma uva excelente para a mesa. E ela foi o resultado de uma mutação somática, como foi no caso da Niágara Rosa, que foi a mutação somática da Niágara Branca. Então, de um galho da Niágara Branca, um belo dia surgiu ali uma Niágara Rosa. Aí eles foram, viram de que gema saiu o broto, que veio o cacho diferente. Pegaram esses pedacinhos, como vocês podem ver aqui, que são as borbulhas, as gemas, onde está o material genético. Fizeram várias enxertias e desse enxerto vieram uvas não mais brancas, mas sim rosadas, que era a Niágara Rosada. E aconteceu a mesma coisa com a Patrícia Preta, que saiu ali um cacho dourado, uma característica diferente. E a partir disso, dessa mutação somática, ela deu origem à Patrícia Dourada. Eu tenho uma surpresa aqui, gente. E realmente, como dizia meu professor de Física, o Joaquim, uma surpresa inesperada. O nosso amigo lá do Sul, o Gabriel, ele mandou uma outra variedade, uma terceira variedade. Ele tinha me comentado dessas duas, que ele tinha lá disponível para me mandar. Ele mandou uma terceira aqui, pessoal, uva Lorena. Essa uva Lorena, eu não tenho muitas informações para ela, mas vou encaixar aí no planejamento das nossas enxertias para a gente fazer. E vou trazer mais informações aí quando a gente falar dessa variedade. Nossa, fiquei muito feliz. Espero que vocês estejam tão felizes e surpresos quanto. Eu já ouvi um pouco sobre ela. É uma uva muito bacana, que está tendo muito sucesso no sul do país e acho que na região Nordeste também. Se não me falha a memória, é uma uva de mesa. Mas vou trazer mais informações mais detalhadas para vocês sobre todas as variedades que a gente já tem aqui no nosso sítio em casa e sobre as variedades que a gente tiver sucesso na nossa enxertia. Bom, pessoal, vou guardar esse pacotinho, voltar ali para a nossa caixa. Os papéis. E agora a gente parte para o nosso pacotão número 2, que é o pacote lá do Instituto Agronômico de Campinas. Eles lá, como eles mandam material para o Brasil inteiro, para produtores do Brasil inteiro, eles trabalham lá com câmaras frias, câmaras grandes. Eles fazem um trabalho muito bacana de pré-seleção. Está aqui o meu nome, Diego Henrique Tchamai Oliveira. Tem até o peso. Então, eles são muito organizadinhos. Se a pessoa quiser que mande por Sedex, eles mandam o material encomendado por Sedex também ou você pode retirar. No caso, como é na cidade aqui vizinha, pessoal, eu fui e retirei com a equipe lá após a encomenda. Depois, em vídeos futuros, pessoal, eu posso deixar aí algumas informações sobre como vocês podem fazer encomenda também de material para enxertia de videira ou de porta-enchertos, tá? Pessoal com sanidade, com procedência, com qualidade excelente, junto à equipe do Instituto Agronômico. Então, eles colocam um papel aqui, aqueles papéis que a gente encontra, tipo papel pardo, só que esse outro aqui ele está com uma certa umidade, muito provavelmente um pouco úmido por conta de ter ficado um tempo na câmara fria. Se não me falha a memória, eles fazem a poda das variedades deles em meados de junho, né? Aí eles fazem toda a separação desses materiais aqui para poderem encaminhar para os produtores aí no período de julho. Bom, pessoal, então aqui nós temos as variedades que a gente encomendou. Está tudo muito bem amarradinho aqui, tá, pessoal? Então, acho que eu não vou desfazer o pacote para não estragar, até por ventura, para sem querer a gente não rasgar essas etiquetas. Por que, pessoal, esse trabalho de etiquetagem é muito importante? Para não ter, pessoal, confusão de variedade. Garanto para vocês, não tem situação mais chata, mais desconfortável de que você ir num viveiro de mudas, num lugar que vende mudas, aqueles caminhões de beira de estrada, que tem lá muda de tudo, quanta coisa que você imaginar na sua vida, né? E você compra lá uma muda de videira, por exemplo, uma patrícia, e no final nasce um pé de jaca, né? Então, é uma situação muito chata, muito triste. Então, assim, se vocês, pessoal, pretendem trabalhar com várias variedades de uva, várias variedades de cítricos, né? Por exemplo, michiri, capocã, laranja, tangerina, limas, ácidas, enfim, das mais diversas, laranja, champanhe, ou pêssegos. Existem vários tipos de pêssegos, de ameixa, de figo e afins, tá, pessoal? Tenham essa responsabilidade de saber muito bem as variedades que vocês têm. Para que, se vocês forem um dia vender uma muda, forem montar um viveiro registrado, bonitinho, ou, poxa, quero, né, montar um local aí, não quero produzir as mudas, mas quero revendê-las. Tenham certeza, pessoal, da procedência dessas mudas. Para que você não tenha um... que lidar com a decepção dos seus clientes, ou dos seus amigos, ou dos seus conhecidos, dos seus vizinhos, para qual você vai vender, que você vai doar um material para fazer uma enxertia, para fazer uma muda, tá? Para que você fale, ó, estou te dando aqui uma muda de Isabel. E a pessoa plante e realmente seja Isabel. Ah, estou te dando aqui material para enxertia da uva Itália. E a pessoa faça ali o enxerto e realmente venha a uva Itália, tá, pessoal? Então, tenham essa responsabilidade, porque ela é muito importante, pessoal, e é bom para a organização aí do pomar de vocês no sítio em casa de vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui, por parte do IAC, a gente tem algumas variedades de uva aqui muito bacanas, tá? Essa primeira aqui é a IAC Juliana, 15729. E tem aqui a quantidade de garfos que eles chamam. Os garfos, pessoal, são as gemas, tá? Então, quando eu cortar um pedacinho desse aqui, ó, que tem a gema, que tem a borbulha, que é onde vai sair a brotação quando eu fizer o enxerto, esse pedacinho aqui, que é o enxerto, no porta-enxerto, é chamado também de garfo, tá? Também é uma denominação que leva. Então, eles sempre, pessoal, esses materiais aqui, para poder ter material para o maior número de pessoas, para poder, assim, o trabalho do IAC é muito bacana, que, assim, eles querem realmente disseminar as variedades do Instituto Agronômico de Campinas de forma gratuita para a maior quantidade de pessoas. Então, eles mandam, gente, material para o Brasil inteiro, tá? E aí vem a importância. Teste a variedade na sua região. Se a variedade não for bem, você pode substituir, tá bom? Essa uva juliana, tá, pessoal? Muitas delas, vocês podem ver, assim, que tem nome de Patrícia, Juliana, Madalena. Muitos deles, pessoal, são nomes, por exemplo, assim, de irmãs, mãe, filha, esposa, sobrinha, de pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Agronômico de Campinas. Então, quando eles hibridavam, né, quando eles, assim, desenvolviam uma variedade nova, eles davam o nome de uma pessoa ali, querida, um parente, um amigo, né, um ente querido, né, para identificar aquela variedade, tá? Então, a Juliana, pessoal, ela é uma uva, então, branca, uma uva com semente, por um bom período, pessoal, e eu sei que ela ainda está em muitos períodos de testes por alguns produtores, até aqui na região de Jundiaí, que ela é uma uva muito cotada para ser uma forte concorrente da niagara branca, como uva de mesa. Eu sei que ela é uma uva muito saborosa, ela tem um aroma muito característico, um aroma frutado, muito gostoso. Então, ela é uma uva muito interessante, pessoal, para ser uma uva de mesa, tá? Ela tem um ciclo curto, muito próximo ao da niagara rosa, então, a gente fazendo os enxertos dela nesse período do ano, muito provavelmente ela já esteja bem madura ali, próximo do Natal, tá? A IAC Madalena, pessoal, também é uma uva branca com semente, também é uma uva de mesa, não conheço muito sobre ela, sobre as suas características, tá? Ela recebe um código, assim, que é o código de identificação no Instituto de Registros de Variedades, que é o IAC 2114, tá? Mas eu sei, assim, que ela é uma uva branca e uma uva de mesa, tá? Mas não sei mais muitas informações sobre elas, mas eu vou pesquisar para poder trazer para vocês. Se Deus quiser, vai brotar também. A Patrícia, a gente já falou um pouquinho no unboxing ali do material que veio lá de Santa Catarina, tá? Esta é a original, é a Patrícia Preta, que é a IAC 87141. Dela, pessoal, que alguns anos depois teve uma mutação somática e em vez de ser um cacho preto de uma brotação, saiu um cacho de cor dourada, de cor rosada, né? Aí diferenciaram entre Patrícia Preta e Patrícia Dourada, tá? É uma uva de mesa. Essa é uma uva preta, também com semente, tá? É uma uva muito interessante, também muito saborosa. É uma uva de cacho grande. É uma uva, assim, muito chamativa. Então, assim, para quem um dia tem interesse de plantá-la, pessoal, para comércio, é uma uva que desperta, assim, muito interesse de quem está no mercado fazendo as suas compras, tá bom? Essa outra uva aqui é a IAC 139821. É a uva conhecida como Traviu. Ela também é uma uva preta, é uma uva com semente. Ela dá uns cachos aí, se não me falha a memória, um pouquinho maior que a da Niágara Rosa, tá? Mas, assim, em questão de paladar, eu não sei muitas informações sobre elas. Para mim, também, ela é uma ótima novidade. Se Deus quiser, também, vai brotar e vou trazer para vocês aí, para vocês acompanharem comigo a evolução dela, tá bom? Essa aqui no meio, pessoal, que está escondidinha, essa etiquetinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui para mostrar para vocês. Isso. Ela está presinha ali no meio, mas não tem problema. Esta quinta variedade que a gente pegou lá no IAC, ela é a uva chamada Ribas. Ribas é, inclusive, o nome do pesquisador que desenvolveu essa variedade lá no Instituto Agronômico. e ela recebe o nome de SR050117. Ela, pessoal, diferente das demais, ela é uma uva branca, mas muito indicada para vinho. Sei que alguns produtores aqui da região de Jundiaí estão plantando a uva Ribas e que ela está dando resultados muito positivos, principalmente nos porta-enxertos do Instituto Agronômico, especial 766, ou 572. E ela está dando um resultado de vinho muito bacana. Então, espero que a gente também tenha sucesso na enxertia dela, que ela dê ali um material bacana para que a gente possa trazer para vocês aqui a brotação dela, o formato de cacho, característica, paladar dela. E quem sabe, pessoal, a gente até fazer um vinho, fazer geleia, fazer alguns subprodutos, e aí quero trazer uma série de vídeos também para vocês de como, pessoal, gerar renda com as suas frutíferas. Por exemplo, aqui das uvas. Como eu posso tirar renda plantando uvas no meu sítio, na minha casa, na minha fazenda, no meu quintal, no vazinho, e afins. tá, pessoal? Não só gerar renda, mas quais são os potenciais de consumo? Porque, assim, às vezes a pessoa fala uva, ah, uva é só para chupar. Lá no final do ano, perto do Natal, todo mundo gosta de comprar a niagara rosa, ou aquelas uvas de cumbuquinha de mercado para comer na ceia de Natal. Ou uva passa, né? Então, vejam, pessoal, uva passa já é uma derivação da uva. A gente tem também o vinho, a gente tem suco, a gente tem geleia, leia, enfim, pessoal. Até a folha da uva é comestível. E, se Deus permitir, gente, vamos fazer alguns pratos, vamos fazer vinho, vamos fazer suco, vamos trazer umas coisas bem bacanas para vocês verem, gente, o potencial que uvas e muitas outras frutíferas têm, que, assim, certamente vão nos surpreender grandemente. Beleza, pessoal? Agradeço imensamente por vocês me acompanharem nesse unboxing, dessas novas variedades que chegaram para a gente. A gente teve a surpresa ali de uma uva que, realmente, não estava esperando, a uva Lorena. Vamos enxertá-la também, assim como todas as demais e vamos entregar o ovo de Deus aí, vamos rezar bastante para que, se Deus quiser, todas as variedades brotem para que a gente possa trazer vídeos excelentes para vocês, mostrando a evolução de cada uma delas. Pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela presença, pela participação, por curtirem, e por compartilharem, estejam sempre conoscos, fortaleçam bastante o canal, pessoal, sempre vou trazer coisa muito bacana aí para vocês toda semana. Pessoal, fiquem atentos, sempre vem conteúdo novo no canal, podem dar sugestão, pessoal, pô, faz vídeo de tal coisa, pô, que tal tal tema, tal fruta, tal verdura, tal legume, a gente vai atrás para poder trazer para vocês aí, vou fazendo um planejamento, vou colocando ele na programação para trazer esses materiais para vocês. Pessoal, fiquem com Deus, forte abraço, beijão no coração e até mais! e até mais! e até mais! e até mais! e até mais!